Olá, olá, gente! Aqui é a Keo e está começando mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixa o seu like. Agora está para vocês o react do episódio 15 da segunda temporada de Jujutsu Kaisen. Não seja membro, é o primeiro link embaixo na descrição e vamos começar o react. Mano! Eles querendo sair, o outro entrando. Ah, meu Deus! Foi quase, ó! Do nada, mano. Do nada o cara saiu dos mortos, literalmente. Mano! Olha como está o olho dele! É teu pai, minha Gumi! Eles trouxeram! Oxi! Ela solta! Oxi! Solta! Nossa, magia! É porque ele não usa, né? É igual a ela! Lascou! Agora estão presos aí. Delogar! Olha, ele está usando muita força! Está só sangrando pelo nariz. Ele não vai falar com o bagulho? Não vai, não, né? Ai, o pai conhece! É, ele é um dos chefes do clã, né? Mano, ele não está sendo um ele. Parece que ele está, sei lá. Ah, ele está sem sentimentos? Ele se tornou só uma máquina de matar? É só isso? Pelo que deu a entender. Ele vai continuar sendo um toji até o corpo não aguentar mais? Tá! Pega! Tá feio! Mano, tá pega, velho! Mano, ele está um morto-vivo. É um zumbi aí. Ele não está com consciência, não? Por que o donato dele apareceu aí? Será que ele sentiu o mergume lá? Olha a cara linda dele! Ah, não. Ele pega... O povo está desesperado. Nossa, dando uma travada! É tanto poder que o negócio está travando. Tá! Mano, o povo está jogando tudo que tem em cima dele. É polvo, né? Lula, tanto faz. Hum! Hum! Botou um monte de piré para comer um toji! Eca, barata gigante! Ai, gente, eu dei até as baratas. Hum! Ai, que boninho! Aí, se eu fosse envencer assim, eu já teria morrido se alguém me mostrasse uma barata assim na minha frente. Ó, mano, o bicho é tão grande que o povo está ali do canto desse tamanho. Ó lá! Dá para ter a magnitude do tamanho das ondas dos bichos. E ele aterrissa tranquilamente, como se não tivesse acontecido. Mano, o cara é muito forte, velho! Ah! Ah! Também! Essa direção foi muito boa! Está sendo muito boa. Hum! 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 Que bom que os outros estão se recuperando aos pouquinhos, né? Mano, ele é mais forte que o chefe do clã. Ah! Ah! Um fantasma! Olha, ele já reparou que não é... O Megumi quase caindo, tadinho. Ele aguenta, é aluno do Gojo. Por que ele não vai tentando abrir outro portalzinho, né? Mas deve ser difícil, deve exigir demais. Ai! Vou arrastar a unha na louça. Ui! Hum! Para! Ah! Ele afiou o Nego! Será que a marca ainda vai usar isso? Gente, que força! Meu Deus! Pois é! É só o Toji não dá tempo dele se recuperar. Ah! O Zoto vai ajudar! Ah, o apoiozinho não é nada de mal. Hum! Matou? Atravessou o cérebro? Ele meio que acabou de me responder. Hum! Tá per... Gente! Meu Deus! Vai transformar a cara em suco. Aí, ó. Morreu, já era. Ganhou! Ai, Megumi. Nossa, a gente tá travando demais, demais. Acho que é muita gente acessando, né? É... É um bom questionamento. E agora? O que ele vai fazer? Ele vai brigar com eles? Acho que não, né? Vai? Mano... Ele tá com a maior cara de psicopata. Só os passinhos dele. Ninguém se mexe. Ninguém respira. É... Uxi! Megumi! Mua da janela! Ele empurrou ele? Mano! Foi ele! Ele é teu pai! Mais um. E tu ainda de pé. Ixi! Ah, agora ele morre? Ela pega 100 anos. Vai, nada. Eita! Não ouse. Não. Não. Ah! Gente, é sério? Mano... É sério? Gente, é sério? Eles morreram? Peraí, gente. A Maki morreu? O Nanami morreu? Pera! Pera! Elas estão querendo que o Sukuna saia! Nossa, menina! Pelo menos isso não vai salvar a... Carreira da... Quantos? Mano, e os outros lá? Os outros lá morreram? Gente! O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ah! Ele no janeu! Ah! Eita, elas deram 10 dedos pra ele, será? Elas deram 10 dedos pra ele Não Ele vai dar Mano, que 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 Ai, que droga que no começo ficou travando, velho Na luta do Toji do povo, vai O que que tá acontecendo nessa segunda parte do episódio? Quer ver? Ele vai levar, mano, um coração? Ele deu uns 10 Foi mais de 10, não foi não? Tadinho do Tadori, mano Foi 10 Tá, pega Elas tão vivas Então será que tem chance de ver os outros lá tá vivos também? Gente, por favor, não me dê spoiler Como elas tão vivas? Ah Ih, é o Sokuna, não é? Ah, ele curou o Itadori O corpo Oxi Não tava querendo que ele aparecesse Olha aí, vocês três Então ama aí, ó Mano, eles tão com medo de se mexer e morrer Olha o nível Ai, meu Deus Eu também ia evitar me mexer Eu ia ficar tipo Eu não fiz nada Eu que te tô de volta Mano, eu tô arrepiada Ai Nossa A giro rápido as meninas, hein O outro até tentou, mas ainda levou Foi ele que fez isso? Ah Ah Ah, vai pedir pra instruir o O O Getou, não é? A Uma tá conseguindo falar Eu não alegaria se eu fizesse isso Meu Deus do céu O que que tá acontecendo? O que que vocês falaram? Gente, é muita informação Ah, quando ele ainda tava vivo Ele foi Ah Ele salvou elas, né? Mas tem um motivo Caramba Até que ela sorra, tipo Queria vingança Ela sabia que não ia poder vencer ele Vamos chamar alguém que consegue vencer, né? Diremos onde ele está Quem é o Gojo? Ai meu Deus Vai matar elas? Ai Eu sabia Nossa Eu sabia, mano Coitada da criança, velho Meu Deus Meu Deus Ela ainda tá vivo Tava Meu Deus Gente, que pesado Que episódio foi esse, mano? Meu Deus Ele matou duas crianças Novidade no Jujutsu Ô meu pai E a maldição ele deixou vivo Que coisa Eu não tenho o que falar, gente Eu não tenho Enquanto isso O que ele tá fazendo lá com o Toji e o Megumi? Ou seja Ele não tá Controlando o corpo do Itadori Por completo ainda Até parece que ele vai deixar Ah Fazer os amigos dele de refém Ai Que roubado Ah Então ele não vai pegar o corpo dele Gente Ele não pode pegar o corpo O que? Ele tem que atacar o Sukuna E se ele acertar Ele faz o que o Sukuna quer? O Sukuna faz o que ele quiser? Não Ai meu Deus Do céu E o Paz Ele tá fazendo uma aposta Gente Esse foi o vídeo Será que vocês tenham gostado Eu quero achar esse episódio Comente aqui embaixo pra mim O Toji é muito forte Ali é ele, né gente Ele tá com a consciência dele Ele não tá Mas aparentemente Parece que ele tá fora de si Sabe A gente amar Que o senhorzinho lá E o Manami morrer Meu Deus O que que tá acontecendo? Ai meu Deus Ele O Toji levou o Megumi pra longe O que que será que ele vai conversar com ele? Será que ele vai contar a verdade? O Megumi não Porque sabe né Que ele é pai dele ainda E não sei se ele vai saber O Sukuna matou as duas meninas As meninas né Trouxe ele de volta né Na verdade quem trouxe ele de volta Foi o A Maldição A Maldita Que nunca morre E ele matou as duas Trouxe E elas trouxeram ele Pra matar o Getô né Pra liberar o corpo dele Deixar ele descansar em paz Mas Ele acabou com as duas E agora a Maldição Fez uma aposta com ele E se ele acertar Aparentemente se ele acertar O Sukuna alguma vez O Sukuna faz o que ele quer Que é fazer um pacto com o Itadori De Ele assumir totalmente O pacto do Itadori Ou fazer o que O Amaldição quer E Gente ó Aconteceu muita coisa Eu acho que demora um Ai Eu tô muito em choque Com esse episódio Eu acho que esse foi Um dos melhores episódios Que já teve Aconteceu muita coisa De uma vez E coisa muito séria Muito obrigada aos membros Aqui tem a playlist Pra vocês não me atonarem Um beijo e fico deus Por favor Sem spoilers E até o próximo vídeo